Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui quem está falando é o Rafael Ireno, da Iniciativa Z. Espero que os todos estejam bem nessa manhã. E a gente está dando continuidade agora ao nosso programa de webinars, onde, semanalmente, a gente tem sessões para falar de diversas tecnologias de mainframe. Então, a gente fala desde conteúdos básicos, a novas funcionalidades, a novidades como essa. E também a gente faz laboratórios, a gente faz workshops, a gente apresenta demos. Então, para quem ainda não é membro da Iniciativa Z, eu recomendo que vocês façam parte do nosso grupo. E daqui a pouco eu coloco o link aqui no chat, que é legal. Para que vocês consigam acompanhar os eventos que estão por vir. Beleza? Dada essa mensagem, eu quero apresentar aqui os palestrantes de hoje. Eu estou com o Eugênio, meu amigo jogador de bridge, e o Ronaldo, para trazer para a gente um pouquinho... A gente já fala bastante sobre esse assunto, né, pessoal? Mas trazer uma visão mais ampla da tecnologia e explicar, de uma vez por todas, o que é pervasive encryption, ou em criptografia pervasiva. Às vezes a gente fala, né, portuguesando aqui o tema. Antes da gente começar, Eugênio, para quem não te conhece, você pode dar uma introduçãozinha básica de quem é o Eugênio para o pessoal? Obrigado, pessoal. Bom, bom dia, né? Meu nome é Eugênio Fernandes, eu estou completando esse ano 35 anos de trabalhar com o mainframe. Suporto a América Latina, para softwares, principalmente a parte de segurança, tá bem? Essa apresentação que a gente vai fazer, ela, claro, é uma apresentação oficial da IBM, o Ronaldo, que ele está aqui comigo, ele me presenteou com várias sugestões, várias telas aqui, eu inseri algum material meu, é interessante eu fazer essa apresentação com ele, porque eu sou mais a parte de software, ele trabalha mais a parte de hardware, e como o Pervasive Encryption ele leva toda essa parte, vai ser, eu imagino que vai ser uma boa dupla, tá bom? Para você, Rafael. Estava no Mundo. Ronaldo, para quem a gente conhece, se apresenta aí para o pessoal. Olá, pessoal. Bom dia a todos, bem-vindo a apresentação sobre o Pervasive Encryption. Ronaldo Rodrigues, trabalho, né, de frente já há 14 anos, e como eu já disse, trabalho mais na área de hardware e extensão personal, né? Então, como o Pervasive Encryption é uma solução que engloba hardware e software, tem uma parte de segurança, então, eu acho que vai ser interessante hoje essa, essa nossa apresentação, esse nosso assunto, para mostrar a sinergia que tem entre o hardware e o software para fazer a questão. Legal. Pessoal, lembrando que vocês têm aqui o chat à direita de vocês, vocês podem deixar seus comentários, deixar algumas perguntas aqui, e a gente tem, na parte inferior da tela, a gente tem um botãozinho aí, está escrito Ask a Question. Se você tem uma pergunta que é um pouquinho mais complexa, leva mais texto para explicar o que você está com dúvida, eu recomendo que você use essa parte do Ask a Question, porque a gente usa normalmente essa, a gente consegue dar respostas também mais elaboradas, e dependendo do que for perguntado, a gente pode trazer isso para dentro da sessão. Tá bom? Com mensagens dadas, Eugênio, eu passo para você. Ok, obrigado. E, Ronaldo, a hora que você quiser falar, por favor, pode interromper à vontade. Pessoal, infelizmente, eu não estou tendo acesso a essas perguntas, então, alguma pergunta, talvez o Ronaldo e o Rafa possam me ajudar a responder. Eu não estou vendo rolar da tela, tá bem? Estou vendo a apresentação. Bom, a Pervasive Encryption foi inserido pela IBM em 2017 com a máquina Z14. Então, foi realmente uma revolução, foi algo que a gente não estava, assim, esperando, era uma novidade que veio muito a calhar. Na realidade, um dos problemas de mainframe era justamente o excesso de autoridade que a gente precisava dar para as pessoas que trabalhavam, justamente porque não havia como limitar, segregar a função delas. Então, a pessoa precisava, por exemplo, fazer um backup de um sistema, ela ganhava um presente, assim, que era a possibilidade de ver os dados que estavam escritos lá. Então, isso aí era um, em termos de segurança, você ficava sempre com a pulga atrás da orelha, tinha métodos de contorno, verificar o que as pessoas estavam acessando, mas a verdade é que não havia tecnologia para isso. O Pervasive Encryption começou em 2017 e veio com força para dar essa nova maneira de você fazer a sua segurança de dados. A gente vai entrar em mais detalhes. Bom, nem preciso falar qual que é o grande problema do Pervasive Encryption, aquele que o Pervasive Encryption veio tratar. É justamente as pessoas acessarem os dados, as pessoas, você dá a chave para elas, dá a sua casa para elas acessarem tudo e elas levarem esses dados para fora. A gente costuma dizer que o grande problema de segurança de mainframe não é aquele cara que é universitário e que consegue furar todos os firewalls, todas as entregadas e dentro do mainframe fazer alguma coisa. O grande problema de mainframe efetivamente é o usuário interno. Aquele que é um contratado, muitas vezes com carteira assinada, coisa e tal, que você dá os poderes para ele fazer o trabalho do dia a dia e que ele pode, claro, como ele tem acesso, pode copiar os dados que talvez seja até mais complicado que alterar. Alterar tem uma certa maneira de proteger melhor, mas a pessoa tem acesso visual, pode buscar aqueles dados, baixar e vender e fazer um vazamento. Então, as leis que estão entrando agora, nos últimos anos, elas falam muito sobre isso, a responsabilidade da empresa nos dados que foram confiados. Então, se eu tenho dados pessoais em uma companhia, a companhia é responsável por aquele dado. Se ela leva os meus dados para outra companhia, ela continua sendo responsável. Se o funcionário dela, alguém rouba aqueles dados, ela continua sendo responsável. Então, a criptografia, ela realmente veio ao encontro disso. LGTB, que é a nossa lei de proteção de dados, ela fala sobre isso também. Se a companhia tinha os dados realmente criptografados, seguros, impediu o acesso, impediu o vazamento, mesmo que os dados fossem vazados, eles estavam encriptados, isso desincrimina a companhia. então, é importante essa parte de criptografia. Vocês vão receber essa apresentação, tem um link com material para vocês consultarem melhor, tá bem? Ou seja, criptografar os dados significa evitar que eles sejam lidos, evitar que sejam lidos por quem não deve ler. Os dados, eles ficam, a gente chama dados em claro, é clear, qualquer um pode ler, se eu coloco uma criptografia o dado fica criptografado. Somente quem tiver essa chave que vai conseguir entender o que está escrito nesse dado. Bom, então a partir desse princípio a Z14 inseriu o Pervasive Encryption que basicamente significa vamos encriptografar, vamos criptografar tudo. Ok? esse é o objetivo, essa é como foi vendido a solução. Mas não é que a partir do momento vai estar tudo criptografado, na realidade eu vou ter a granularidade de criptografar. E os arquivos eles serão criptografados quando eles são alocados, quando eles são criados. Então, os arquivos que começam com ABC, eu quero que eles sejam criptografados, eu vou criar um arquivo qualquer, eu não preciso falar com a pessoa de criptografia, quando eu crio ele já nasce criptografado, e quem pode ler é quem tem acesso a essa chave. Tá bem? Bom, a gente falou que isso foi criado, foi apresentado em 2017, com o advento da Z14, na realidade a Z14 não é pré-requisito para usar Prevasive Encryption, você pode usar Prevasive Encryption em máquinas antigas, se me falha a memória, desde Z114, máquinas anteriores a essas, você já pode usar Prevasive Encryption. O que a gente precisa é o ZOS, a versão do ZOS, a gente está falando em ZOS, mas Linux também suporta, Prevasive Encryption, o ZOS precisa estar na versão 2.2 para frente, 2.2, 2.3 e atual 2.4, tá bem? Eventualmente, se alguém tiver a 2.1, ele consegue ler os dados criptografados, ele consegue inserir dados, mas ele não consegue criar, quase ninguém mais tem 2.1, mas em princípio você precisa do ZOS 2.2 para frente para usar Pervasive Encryption. E qual que é a diferença de usar na Z14 que a gente está falando tanto, ou atual Z15? A criptografia ela tem uma performance muito melhor, aqui a gente fala sem impacto no tempo de resposta, ou seja, aquela transação que vai acessar um dado criptografado, ela deverá ter, espera-se que ela tenha o mesmo tempo de resposta sem os dados estarem criptografados. Claro que para isso eu vou ter um overhead. Esse overhead, quando foi anunciada a máquina, falava assim, 7% de overhead devido à criptografia, na verdade a gente faz testes, aqui no Brasil a gente faz muitos testes, de acesso com clientes, testes em vivo, e o que a gente tem observado é um overhead por volta de 2,5%, 3%, também, então, o que se espera, o que se vende é que tem um overhead de 7%, o que se tem efetivamente é um overhead bem menor, ok? Por volta de 3%. Bom, pervasive encryption, a gente fala muito em pervasive encryption para a data set, que é mais ou menos o motivo dessa apresentação, na realidade pervasive encryption ele é um pouco mais que isso, ele usa toda essa parte de hardware agregado com a solução, com a aplicação, eu não preciso mudar a aplicação para receber, para ter os dados criptografados, também, o data set encryption, que é o que a gente vai falar mais, ele, tanto em Linux, quanto os EOS, ele faz uma criptografia granular, que funciona mais ou menos como a gente conhecia com SMS, não sei se vocês lembram antes do advento do SMS, quando eu falava os arquivos, eu vou alocar um arquivo, eu tinha que falar, ele vai para o disco XYZ, e podia catalogar o arquivo, etc, mas eu tinha que falar para onde ele ia. O advento do SMS, os arquivos que começam com ABC, eles vão todos para um pool de disco, eu não preciso mais apontar que eles vão para esse pool de disco, é esse conceito que a gente usa em pervasive encryption, os arquivos ABC, eles vão ser criptografados, a chave de criptografia é essa, e as pessoas, eu vou definir no HackF, por exemplo, quem vai ter acesso a esses arquivos, acesso de entendimento, a pessoa vai abrir o arquivo e entender o que está escrito lá, tá bem? Vocês lembram que os acessos no HackF não tem acesso nenhum, tem acesso de leitura, acesso de atualização, acesso de criar o arquivo ou deletar o arquivo, digamos assim, de maneira bem fácil, e são acumulativos, então uma pessoa que pode criar um arquivo, automaticamente ela pode também atualizar o arquivo e olha só, ela pode também ler o arquivo, isso continua igual, porém que quando a pessoa vai ler o arquivo, ela precisa ter acesso a chave de desencriptografar esse arquivo, senão ela não vai entender o que está escrito lá, tá bem? Essa é a parte de dataset da 7 Encryption, uma introdução, mas a gente vai falar com mais detalhes. O Sysplex também, os dados que trafegam, eles trafegam também de uma maneira criptografada, a parte de rede também, o ZERT, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com ele, o ZERT, ele consegue ter logs, verificar quais são as portas, o que está trafegando, o que está trafegando realmente com criptografia ou não, né? E também os dados, eles precisam, L-PARs, elas podem rodar com appliance, que também obriga que os dados estejam completamente criptografados. E, finalmente, tudo isso requer um gerenciamento de chaves, o que significa. Claro que a gente já trabalhava com criptografia antes, mas quando eu começo a inserir dataset encryption, por exemplo, a quantidade de chaves, ela vai aumentar exponencialmente, porque eu preciso criar uma chave para esse grupo de arquivos, e essa chave vai ser distribuída para esse grupo de pessoas. Então, à medida que eu vou criptografar tudo, eu não vou utilizar, eu posso não utilizar a mesma chave para todo mundo, para todos os arquivos, senão não faz sentido essa granularidade. Então, eu começo a ter a necessidade de utilizar muitas chaves. E essas chaves, vocês sabem, como melhores práticas, que eu preciso trocar, a cada dois anos, eu preciso fazer um refresh dessas chaves. Ok? Então, um arquivo que foi criado hoje, com uma determinada chave, daqui a dez anos, se ele nunca for aberto, eu preciso acessar esse arquivo, eu vou precisar usar a chave que ele foi criado hoje. Então, eu preciso ter esse controle dessa chave, saber realmente o que que acontecia naquela época, naquele agosto de 2020, qual chave que foi usada nesse arquivo para desencriptografar. Ou seja, o controle de chave é algo realmente muito importante, é um capítulo à parte para criptografia. Bom, o hardware, o hardware que a gente usa, são partes integrantes da C14, da C15, na realidade, tem o CEPAC-F, que ele faz a criptografia com alto desempenho. e também o cripto-express, que coloca o nível de criptografia muito mais seguro. Então, a gente vai ver um pouquinho mais adiante as chaves que a gente usa para criptografar e para desencriptografar, quando a gente usa o CEPAC-F e quando a gente usa o cripto. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ver realmente esse CEPAC-F, esse cripto ao vivo, é um negócio muito pequeno. é algo que realmente impressiona pelo tamanho. E a gente tem a TKE, que é uma Workstation, é como se fosse um micro normal, mas com alta segurança, que ele não faz outra coisa na vida, além de gerenciar essa chave, essa chave master, por exemplo, gerar a chave master, tá bem? Bom, sobre chaves, as chaves, a gente divide em três tipos de chaves, a mais básica é a chave em claro, a clear, que se você abrir o arquivo onde ela está guardada, você pode, digamos, olhar a chave. Ela é muito mais rápida, porque não vai ser usada para criptografar e desencriptografar e ao ser usada ela não está, ela está em claro. Então, a velocidade dela é muito mais rápida, é claro que a segurança dela cai um pouco. Alguém pode abrir aquilo e copiar aquela chave, ele tem uma chave, bem? Em contrapartida, a gente tem na outra ponta a chave segura, que é processada no Cripto Express, aquele que a gente falou na página anterior. Essa chave segura, ela é muito mais eficiente, mas em compensação, ela tem uma velocidade bem menor. Está bem? Ela é muito utilizada, principalmente em cartões, quando você vai fazer utilização de cartão de crédito, etc. E nesse meio termo, temos a Protected Key, que é a utilizada em Pervasive Encryption, ou seja, ela tem uma boa velocidade e ela está encriptada. Ou seja, a grande sugestão é utilizarmos essa Protected Key, a Security Key, ela segue sendo utilizada, ela segue sendo utilizada, mas principalmente quando eu preciso de uma alta segurança. Tudo bem? Muito obrigado. Então, isso aqui é um, só mais ou menos como funciona o acesso ao dado, ou seja, é um acesso via hardware, também, e o que a gente vai mostrar agora é a parte do ICSF. O ICSF não sei quantos vocês já criaram, são três arquivos básicos, três arquivinhos, que a gente guarda os tokens, guarda as chaves públicas, guarda as chaves simétricas, são três arquivos e eles são processados normalmente no CPACF e algumas coisas é processada na cripto, está bem? O ICSF é um address space e ele gerencia esses dados. No momento, a gente, eu uso bastante a parte de token, por exemplo, quando a gente vai colocar um múltiplo fator de autenticação, então, a pessoa vai verificar, vai utilizar um token para entrar no mainframe, além da senha do HackF, ela vai usar um token, então, isso é guardado no token dataset, por exemplo, PKCS ou isso. A TKE, então, a TKE é uma máquina, é um, se olha para ela, parece aqueles, é um laptop, só que ele tem, tem um disco, etc., quando você liga, ele não faz outra coisa além de trabalhar com a chave, ele faz toda essa parte de criptografia, que a gente tem até uma foto dela, veja, não tem nada demais, é algo que a gente poderia pensar em abrir, mas como é que eu faço para fazer um copy paste aqui, dá para eu abrir um Word aqui para fazer, não, na realidade ela é feita para trabalhar com a chave de criptografia, ele vem junto dos sistemas EOS, pode ser pedido à parte, etc., mas é um componente de rádio utilizado para a criptografia. Bom, eu gosto muito dessa pirâmide, acho que vocês já viram algumas vezes, mas ela dá uma ideia geral de como é a criptografia, nota que está escrito que é do dado em descanso, ou seja, quando eu deixo o dado parado, não está sendo processado, o dado pode ser criptografado de vários níveis. O nível mais básico é a criptografia de disco, então, tudo aquilo, todo o disco está criptografado, isso evita que alguém pegue o disco e leve para casa, não vai conseguir, aquilo lá está criptografado. mas se aquilo já está criptografado, por que eu precisaria inserir o pervasive encryption, por exemplo? É justamente porque das pessoas que têm acesso àquele disco, eu quero dizer quem pode utilizar ou não. Então, isso aí seria a parte de dataset encryption. o disco e a fita criptografado impede o roubo, basicamente, o roubo físico da estrutura. O próximo nível é o arquivo, ele fica encriptado. Então, como eu disse em outras telas, eu escolho quais arquivos que serão criptografados. criptografados. E isso é definido no, por exemplo, no SMS, é definido no HackF, pode até mesmo ser definido no JCL. Esse arquivo, ao ser criado, vai ser criptografado. O recomendado é que ele seja definido na nascença, por classe. Então, os arquivos ABC, asterisco, asterisco, serão criptografados. Quem vai ter acesso são essas pessoas ou esses grupos. um próximo nível seria a criptografia de base de dados. Aqui a gente pode até falar, voltar a falar do conceito de proteção de dados, o perímetro da proteção de dados, que antigamente a gente protegia, continua protegendo, mas era o que tinha para hoje, eu fazia a proteção da estrutura, fazer a proteção de firewall, impedia as pessoas de entrarem em determinadas conexões, ou seja, eu impedia as pessoas de entrarem no mainframe, falando de mainframe. A partir do momento que a pessoa entrasse no mainframe, a proteção era feita via hackf, etc. Se fosse DB2, poderia ser uma proteção interna, os administradores davam proteção de determinadas tabelas para determinados usuários, quando se usava, muita gente usa ainda a segurança interna do DB2, essa segurança pode ser utilizada de maneira externa, utilizada no hackf, conferida no hackf, e muita gente também já está migrando para essa solução, que em termos de segurança, ela é melhor, mas em princípio as pessoas possuem acesso àquela base de dados. Data set, database encryption, permite que eu faça a criptografia de partes, de tabelas, ou até mesmo de colunas do dado. Então, eu estou protegendo realmente quem vai acessar o dado, mas até partes do dado. Então, claro que isso é uma criptografia mais sofisticada, para isso a gente tem o produto Guardian, data encryption, que promove isso. O dado fica criptografado, eu digo o que será criptografado, quais tabelas, ou mesmo quais colunas, quais dados serão criptografados, e quem vai ter acesso a esse dado. Interessante isso porque eu estou falando do dado em descanso, mas o Guardian data encryption, ele tem a capacidade de criptografar até mesmo em processamento, ou seja, o dado foi chamado, ele está sendo processado, e se alguém fizer um dump de memória, ele não vai conseguir entender aquele dado, porque o dado está criptografado. Isso é uma característica desse Guardian data encryption. E, finalmente, a criptografia por aplicativo, que é, digamos, até mais eficiente, mas ela é muito mais cara, eu vou ter que mexer no meu aplicativo, trabalhar toda a parte de criptografa, desencriptografa esse dado, bem? A grande vantagem do dataset encryption, que é esse nível, é que eu não preciso mexer na aplicação, isso fica completamente transparente para a aplicação ou para o usuário final. Eu possibilito que o usuário tenha acesso à chave no HackF e está feito. O usuário não precisa mudar nada para ele acessar aquele dado. O sistema que vai olhar, você tem acesso à sua chave? Tem, então está aqui a chave e pode ler o dado, tá bem? Por falar em ler o dado, eu coloquei aqui uma tela, quem conhece, é um SDSF, eu estou abrindo um determinado, um determinado, um determinado spool, e estou vendo, a direita tem identificação, a esquerda está falando o dado em hexa, e a direita está a tradução disso, eu consigo ler, está escrito clear text, se esse dado, então eu tenho acesso de leitura a essa informação, eu tenho, no HackF foi definido como read para mim, eu consigo ler, sem mudar esse acesso, eu consigo ler esse dado, ou até atualizar esse dado, ou até deletar esse dado, eu posso não ter acesso a chave de criptografia, nesse caso eu vou continuar abrindo esse dado, porém ele vai estar criptografado, eu não vou entender o que está escrito. Essa que é a grande diferença, o que inseriu o dataset encryption no mundo da segurança, bem? ele criou uma nova camada de proteção, então dessa maneira eu consigo segregar as funções, então as pessoas que precisam acessar o dado, precisam ler o conteúdo, elas vão ter acesso, digamos, a chave, elas vão ter acesso a isso. Agora, quem precisa, é um administrador de sistema, que precisa gerenciar aquele dataset, mas ele não pode, ou não deveria ter acesso ao conteúdo, identificar o que está acontecendo, eu defino no HackF que ele vai ter acesso àquele dataset, que ele vai conseguir deletar, ele vai conseguir inserir dados, ele pode inserir dados lá, mas ele não consegue entender, ler aquela informação, bem? Então, essa é como a gente adicionou essa funcionalidade de segurança com o Pervasive Encryption. A gente fica pensando como é que eu vivi até hoje sem Pervasive Encryption, né? Porque, na verdade, antigamente a gente tinha classes de operadores, né? Que podiam ter acesso ao dado, né? Porque eles faziam justamente essas funcionalidades, eu precisava fazer uma auditoria para verificar o que as pessoas que tinham acesso àquela informação estavam fazendo, inclusive entrar no DB2, etc., eu precisaria fazer contornos de segurança, porque, na realidade, eu não tinha como evitar que a pessoa pudesse ler e entender a informação. agora a gente já pode. Volto a falar, Pervasive Encryption não é um produto que vocês compram, o produto está disponível a partir dos EOS 2.2. A ideia é utilizar ou não utilizar. Claro que não é tão simples, vou utilizar, então eu vou começar a utilizar amanhã. Na realidade, eu tenho que fazer um estudo, eu tenho que começar a criptografar os dados, tenho que trabalhar essa chave, verificar quem tem acesso, porque, a partir do momento que eu criptografiei o dado, se por um acaso eu perdi aquela chave, o dado é lixo, eu não tenho mais como recuperar aquele dado. Então, não é que eu vou começar a usar amanhã, mas, realmente, Pervasive Encryption é uma facilidade que vocês têm disponíveis na sua instalação. Precisamos começar a explorar. Bem? Bom, pequenas telas, só para mostrar as várias fases do Pervasive Encryption, então, como eu falei que a gente ia falar mais de Dataset Encryption, mas, na realidade, há a parte de criptografia na rede, a gente falou naquela primeira página lá, a parte de criptografia no Copping Facility, ou seja, tudo dentro do ZOS fica criptografado, a comunicação é toda criptografada, o Dataset Encryption, que a gente vai ainda entrar em mais detalhes ainda, e, finalmente, Fibre Channel, a criptografia mais de ponta a ponta. Bom, Dataset Encryption, uma das vantagens, realmente, do Dataset Encryption, é justamente a segregação de papéis. Então, eu tinha falado nos usuários que fazem backup, que fazem cópia, que precisam ter acesso àquele dado, mas também, por que não falar de máquinas distintas? Então, em produção e em desenvolvimento, eu tenho duas máquinas distintas, por um acaso, eu tenho os mesmos dados, só que eu não quero que o pessoal do desenvolvimento acesse os dados quentes em produção. Os dados podem até ter o mesmo nome, mas eu posso criar a criptografia pervasiva em ambientes distintos, ou seja, a chave de criptografia é diferente na produção quanto no desenvolvimento. para a pessoa que tem acesso pelo HackF aos arquivos que chamam PROD e APP1, por exemplo, ele vai continuar tendo acesso, só que na produção ele não sabe o que está escrito, não adianta nada aquele dado. Ele pode até pegar o dado, ele pode trabalhar aquele dado, ele pode inserir dados lá, por exemplo, mas ele não tem como entender o que está escrito lá. Então, isso daí cria um ambiente segregado de uma maneira mais fácil. Bom, os arquivos, basicamente os arquivos que eles podem ser criptografados são os arquivos que têm um método de acesso reconhecido pela IBM. Então, se houver algum, alguma software house que tenha criado um determinado método de acesso para determinado arquivo, cria o seu arquivo, coisa e tal, pode ser que ele não seja suportado pela Pervasive Encryption. O que a gente tem é que são os métodos de acesso IBM, eles suportam Pervasive Encryption. então, outros métodos de acesso ou terceiros, outras software house, precisamos conversar com eles para verificar se realmente está tudo correto, se há esse suporte. Agora, o mais importante é que isso é transparente para o usuário final que vai acessar o dado, para as aplicações, para as rotinas, etc., que vão acessar esse dado. Bom, aqui eu mostro alguns exemplos de definição, eu pulei algumas telas que falam como eu crio essas chaves, etc., isso aí acho que não vale tanto a pena, a gente viu lá atrás no CSF como é que a gente faz para guardar as chaves, etc. Digamos que as chaves estão criadas, a permissão pode ser aqui, por comando hackf. Então, eu vou, no primeiro exemplo, eu vou permitir que essa chave seja acessada pelo usuário ou pelo grupo José. Bem? Então, esse José, ele já tem acesso de leitura, ou melhor ainda, de update, ou de deleção de, ou criação do arquivo, mas ele precisa ter esse acesso à chave para ele conseguir desencriptografar. Perdão. Esse acesso, ele pode ser por método de acesso também. Eu vou acessar, mas somente quando eu for através do DF SMS. De um outro acesso, eu não consigo olhar esse dado. eu posso explicitar por, eu somente consigo acessar esse dado se eu for para um determinado programa, ou se eu for para um determinado. Então, há essas possibilidades. Tá bem? Bom, então, o que a gente faz é definir isso por perfil. O mais fácil, o recomendado é realmente definir isso no HackF. Então, eu falo, assim como eu defino, o arquivo abc, ponto, asterisco, asterisco, tem acesso o ACC NONE, tem acesso o RID para essas pessoas, update para aquelas outras pessoas, e alter ou control para essas outras pessoas, ok? Da mesma maneira, eu falo que esses arquivos abc, ponto, asterisco, asterisco, vão ser criptografados. Então, a partir desse momento, quando eles forem criados, eles já são criptografados. E quem tem acesso a essa chave de criptografia é o José da página anterior, ou o grupo José da página anterior, bem? Agora, eu posso também, que não é tão recomendado, talvez, em situações de teste, definir isso aí como no próprio JCL, ou uma alocação dinâmica, alocação no TSO, etc., eu posso definir. E posso definir também no SMS. O que a gente tem visto é definição no HackF, que eu acho que é a maneira mais recomendada de trabalhar essas definições. das funções. Os arquivos, eles, eles são criptografados, mas eles não são comprimidos. São duas funções completamente distintas. Então, se eu quero usar a compressão em um arquivo, o correto é eu comprimir o arquivo e depois eu criptografá-lo. porque se eu criptografar o arquivo e depois for comprimir, o que eu vou ganhar na compressão é basicamente nada. Então, o arquivo tem que estar comprimido antes de estar criptografado. O sistema operacional, ele trabalha muito bem com isso. Agora, claro que isso também pode ser um processo manual, eu tenho que saber que o melhor é eu comprimir o arquivo e depois criptografá-lo. Sobre a auditoria, isso é um tema, bom, eu trabalho bastante com segurança, é um tema que eu fico mais interessado. Na realidade, há informações no SMF dos arquivos que são criptografados, arquivos que não são criptografados, isso tudo fica registrado. E como é que eu posso usar isso? seria interessante e até mesmo na parte de migração para a criptografia pervasiva, saber quais arquivos que estão criptografados, quais que não estão ainda, quais arquivos que podem ser criptografados, na realidade, há algumas exceções, alguns arquivos que não podem utilizar esse pervasive encryption, e o SMF vai me ajudar bastante nisso. Se eu tiver soluções como o ZSecure, por exemplo, eu posso listar quais são os arquivos criptografados, quais são os arquivos que foram acessados e estão criptografados, posso mandar para um SIEM, por exemplo, o QRadar, e ele vai me falar e ele vai me trazer esse tipo de informação, então você precisa trabalhar nesses arquivos porque esses aqui ainda não estão criptografados, ou ainda como um alerta, porque esse arquivo não está criptografado, ou ainda eu criei um perfil no HackF para um tipo de dataset novo, o ABC ponto asterisco asterisco, e eu não inseri criptografia nesses arquivos, então eu como administrador de HackF, digamos que eu tenho esse poder, mas o CSecure pode mandar um alerta que isso está acontecendo, então esse arquivo foi criado agora e ele está sem pervasive encryption, ou mais ainda, eu posso fazer um enforcement, eu posso impedir que a pessoa que é special, que digamos pode criar perfis com criptografia, sem criptografia, entre outras coisas, essa pessoa nessa instituição não possa criar sem haver criptografia, ou não pode criar arquivos que tenham determinadas determinadas classes, por exemplo, que comecem com C5 asterisco, asterisco, mas eu criei um perfil para C5. ABC. asterisco, eu criei um novo profile, e esse profile não vai ser criptografado, eu posso, além de mandar um alerta, que eu poderia ter mandado aquele alerta, mas eu posso forçar que a pessoa não tenha o special, veja bem, o special, ele não tem autoridade nessa companhia que eu trabalho de criar um arquivo que comece com C5 sem estar criptografado. Isso a gente faz com enforcement utilizando o zsecure command verifier, verificador de comandos. Então, aqui, eu não posso. Ou seja, a auditoria é muito importante porque eu vou listar o que está acontecendo, eu posso receber alertas quando algo está fora do comum, eu posso fazer enforcement, bem? E, além disso, já falando do zsecure, eu posso também ajudar a criar os comandos para fazer toda essa parte de criptografia pervasiva. Posso criar políticas que funcionam de uma determinada maneira nas máquinas de desenvolvimento e de outra maneira nas máquinas de produção. Ou seja, pode haver um controle maior, pode haver uma auditoria melhor, pode haver alertas. Então, essa parte de auditoria, é interessante quando surgiu o Pervis Encryption, ela foi inserir, saiu com ele. Ou seja, não é que foi criada um novo método de segurança e não há toda uma auditoria ou relatórios, a gente que trabalha com TI adora relatórios. Sim, desde o começo de Pervis Encryption que eu consigo ler os dados de SMF, consigo fazer toda essa parte de auditoria e enforço menos alertas. Tá bem? Bom, há métodos, a gente não sei se ficou claro, mas quando eu crio uma criptografia para determinados arquivos, por exemplo, os arquivos ABC. Asterisco, asterisco, os arquivos novos todos serão criptografados. E aqueles arquivos antigos que já existiam? Eles não serão criptografados. Eles não serão criptografados até que eles sejam acessados. Quando eles forem acessados, eu vou, por exemplo, para a gravação, ele vai desencriptografar e criptografar de novo. Então, a migração de não-pervasive encryption para pervasive encryption vai exigir que, digamos, eu leia todos os meus arquivos para criptografá-los. Se eu quero ter uma segurança, por exemplo, a partir de primeiro de setembro, então, eu tenho que abrir os arquivos antigos e criptografá-los. Então, há processos, há programas que fazem isso. Depois, se quiser, a gente pode conversar um pouco, mas há utilitários disponíveis, inclusive, na própria IBM, que ajuda muito nesse processo. Inclusive, eles conseguem reconhecer quais os arquivos que podem ser criptografados criptografados, ou os que precisam sofrer alguma alteração na sua estrutura para que eles sejam criptografados. E pode fazer essa recriação desses arquivos, tá bem? Isso tudo há utilitários para ajudar nessa conversão. Bom, basicamente, era isso que eu tinha para falar. aqui a gente deixou algumas referências de pervasive encryption, e eu gosto muito desse FAQ, que ele está sempre atualizado, são perguntas que as pessoas colocam, e se você quiser estudar pervasive encryption, começar a estudar, abre esse arquivo de FAQ e leia as perguntas. Depois de você chegar na última pergunta, você já é um expert, já pode sair para fazer um badge de pervasive encryption, porque as perguntas são muito diretas, as respostas são muito diretas. Então, isso a gente recomenda muito. De novo, o que a gente queria deixar claro é que o pervasive encryption não implica em alterações nas aplicações, ele é completamente transparente. Claro que eu vou ter uma necessidade de uma infraestrutura, como a gente falou, de gerenciamento, de chave, isso é algo que vocês precisam se preocupar muito. A parte de auditoria, vocês precisariam realmente começar a se preocupar em verificar o que está criptografado, o que não está, qual é o acesso das pessoas que estão fazendo, né? Mas isso tudo é uma infraestrutura. O pervasive encryption, ele é uma facilidade disponível nos EOS 2.2 e que funciona muito melhor a partir da Z14 e Z15 e a recomendação é que vocês estabeleçam grupos de estudo para implementação do pvz encryption, ou seja, é uma facilidade que está disponível para vocês e que é muito interessante que vocês comecem a utilizar. Isso é o que eu tinha para falar, não sei se há perguntas, Ronaldo, ficou quietinho. Eugênio, tem uma pergunta aqui, eu vou me voluntariar a responder, tá? Por favor. Pergunta estritamente hardware. A pergunta é a seguinte, com overhead em CPU versus IO, foi assim que eu entendi, CPU barra IO, dentro dos EOS quando se utiliza pervasive encryption. Então, como é que funciona o pervasive encryption, né? Ele faz a criptografia via DFSMS, como o Eugênio falou, na localização, desde o momento da alocação do dataset, ou seja, a partir do momento que eu aloco o dataset, qualquer dado que for trabalhado via método de acesso de FMS, a esse dataset vai ser criptografado, tanto na leitura como na gravação. Sendo assim, o overhead da CPU depende muito do número de operações de IO que é feito em cima do dataset ou de um grupo de dados, né? Então, e sim, o IO não tem overhead, né? O que vai acontecer é, toda vez que eu for executar uma operação de IO, eu vou ter que ou decifrar o dado, descriptografar com aquela chave lá, que o Eugênio explicou, né? Que é a protected key, ou eu vou ter que ler, ou eu vou ter que incitar o dado usando essa mesma chave, tá? Então, é assim que funciona. O overhead, né? Que é esse trabalho de fazer a criptografia ou descriptografar depende muito da geração da máquina, geração do Z, tá? Então, quando a gente tem servidores aí de tecnologia Z14, Z15, né? Que são os mais atuais, eles tiveram, o co-processador de criptografia deles que faz essa operação de protected key, melhorado sete vezes em relação ao, aos de geração anterior que a Z13, tá? Sendo assim, o overhead esperado é esse que o Eugênio está mostrando aí. Depende muito do ambiente, mas em métricas que a gente calculou aí, por exemplo, em Z14, eu não vi mais do que na prática, tá? Apesar do gráfico aí estar mostrando entre 2 e 7% para a Z14, né? Dependendo do período onde se executa o workload, na prática eu não tenho visto mais do que 2 a 3%. Bom, de overhead para Z14 e Z15. Mas lembre-se, overhead depende muito do ambiente e do número de operações de IOS simultâneas com dados encriptados. Agora, se você pegar, por exemplo, essa barra que a gente está mostrando aí que é a Z14. Agora, se você pegar a máquina de geração Z13, que é a geração anterior, que não tinha ainda os co-processores de criptografia melhorados, por exemplo, o PURE VASER, aí o overhead pode ser muito maior. Pode ser de 5% a 15%, por exemplo. Tem alguns casos aí que aparecem até 22%, 24%, 31%. Acho que dificilmente chega tanto, mas com certeza aí deve ser entre 7%, 8% e 14%, tá? Por aí. Eu fico em visto de Z13, Z13, Z13. Z14 para frente é bem menor, bem menor. Z14 é 2% a 4% na prática, 5% ali no máximo, que eu tenho visto. Então, depende muito da máquina. Aí é uma pergunta para você, Eugênio. Isso, se você quiser, eu posso responder também, mas fica à vontade. É uma outra pergunta aqui, assim, Eugênio, quais os algoritmos de criptografia suportados e tamanho das chaves? Ah, sim, isso aí estava na apresentação. Se você quiser responder, Ronaldo, isso aí que estava na apresentação, acho que eu não cheguei a mencionar, deixar o que eu acho. A função, tá? Depende muito da função dentro daquele guarda-show do Previas Encryption, tá? A principal função do Previas Encryption é o Dataset Encryption, né? E o Dataset Encryption, ele trabalha com a Protected no padrão AS256. Tá? Esse é o algoritmo, um algoritmo AS, tamanho da chave, 256. Agora, o IBM Z, em si, né? Ele suporta muitas outras operações de criptografia, seja o Previas V ou não. E, saindo um pouquinho do mundo do Previas V, ele suporta aí os mais variados algoritmos de criptografia, né? Então, a AS25D, a suporta RSA também, né? Que é a chave assimétrica, geralmente usada para certificados digitais. O Triple 10, que está sendo muito requerido agora para processamento de cartão de crédito, né? O Triple 10 no formato Q-Block, né? O TRT31 Q-Block, então, assim, a mensagem importante aqui é assim, que o Z, ele está, com arquitetura no geral, né? O hardware de criptografia em geral, ele está sempre preocupado, a gente está sempre preocupado em suportar o maior número possível de algoritmos daí que são utilizados pelo mercado, principalmente pelo mercado financeiro, né? Então, eu diria aí, se você perguntar para mim algum algoritmo específico hoje, eu vou te arriscar dizer que com certeza vai estar sendo suportado pelo Z hoje, pelo menos para gerações mais novas de máquina, tá? Algoritmo ECC também, elliptic curve, tudo isso a gente já está suportando já há um bom tempo, já, inclusive. Então, assim, por previso em cripto, é o S256, porém, para outras funções de criptografia no Z aí, fora do previso, a gente suporta uma ampla gama de algoritmos e também a resposta foi um pouco longa, mas eu quis aproveitar o tempo para dar uma questão mais ampla. Obrigado, Ronaldo, obrigado muito. Então, Rafael? Opa, estava no mudo aqui. Beleza. Vamos lá, deixa eu trazer vocês de volta aqui. Tá aí, meu amigo Eugênio. Beleza. Beleza. Pessoal, a gente tem aqui ainda três minutinhos. a gente tem três minutinhos aqui. Vamos ver se a gente utiliza isso aqui para dar umas mensagens finais caso vocês não tenham perguntas adicionais. adicionais, tá legal? Vamos lá. Então, mensagem número um. Semana passada a gente fez, a gente entregou aí um evento bastante interessante que foi o ZOS Academy. O ZOS Academy em Brasil, ele aconteceu duas semanas atrás, então ele começou no dia 3 de agosto, terminou no dia 13, na quinta-feira, e foram 27 palestras e dois laboratórios. Tá legal? Então, para o pessoal que está aqui, que possivelmente não participou ou não ouviu falar do evento, o evento foi um sucesso, tá? Muito bem recebido por todos que participaram. E esses eventos, essas palestras, elas estão disponíveis para vocês assistirem às sessões on the mind. A gente até tem uma sessão falando especificamente sobre Pervasive Encryption, o Ronaldo faz uma pequena demonstração, então, para quem não ouviu aquela sessão, acho que é uma ótima continuidade aqui desse trabalho que o Eugênio fez com vocês aqui hoje, tá? Eu vou colocar aqui no chat o link para vocês. Esse não é o link. Então, vamos lá, Crowdcast. É aqui no Crowdcast também. Para quem não assistiu ou para quem assistiu e não assistiu todas as palestras, todas as sessões já estão disponíveis on the mind, tá? Então, é só ir lá, se você já está cadastrado, é só usar o seu acesso e você vai conseguir ver todas as sessões. Se você ainda não se cadastrou para o evento, é só se cadastrar como se fosse o evento ao vivo, tá? E aí você vai conseguir ter acesso a essas sessões. Beleza? com isso dito, eu quero agradecer mais uma vez, Eugênio, obrigado aí pela participação, obrigado por ter compartilhado esse conteúdo, Ronaldo também, obrigado pelos insights e ter dado suporte aqui para a gente. Vou deixar você se despedir da galera. Ok. Pessoal, muito obrigado, essa sugestão do Rafa foi muito legal, a gente fez umas apresentações lá, o Ronaldo e eu, não é porque está na nossa presença, mas foram apresentações legais, né, Ronaldo? A gente falou muito de segurança, então vocês podem rever lá, e tem outros temas também, a gente insiste que vocês vão lá. E muito obrigado, espero que a gente vá para a próxima. Obrigado, pessoal, e até a próxima com vocês. Beleza, pessoal, a gente vai fazer. Pessoal, acompanhem lá no nosso grupo de Meetup do Iniciativa Z, a gente, todas as nossas sessões e iniciativas vão ser divulgadas por lá, em breve vocês vão começar a ver várias menções aí de Master e Mainframe, que está chegando com tudo aqui nessa nova temporada, se inscreve lá para ficar por dentro, e acredito que são essas as mensagens. Obrigado a vocês pela participação e a gente se vê em breve. Tá legal? Obrigadão, pessoal, até a próxima. Obrigado. Obrigado. Até mais. Obrigado. 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 Tchau.